Olá, eu sou o deputado Volnei Weber, esse aqui é o meu gabinete, é o número 112. Gabinete esse que você vai encontrar a porta sempre aberta. Vamos lá? Aqui nós temos o departamento administrativo, onde tem pessoas que cuidam da área da saúde, cuidam da comunicação, cuidam das emendas e também de prestação de contas, a assessoria jurídica, a assessoria de comunicação, com pessoas que trabalham aqui na elaboração e construção de projetos e também resumindo as demandas, resumindo os projetos para fazer com que a gente possa dar o nosso sim e o nosso não lá em plenário com muito conhecimento. Então uma grande equipe aqui, uma importante área do nosso gabinete que trabalha e traz bons e grandes resultados. Seguindo, assim como nos negócios das empresas, nós temos também o chefe, aqui é o chefe de gabinete, o Rodrigo. Aqui a gente debate alguns assuntos para dar celeridade e encontrar resultados muito positivos. Então ele é uma peça importante que acaba gerenciando todo o gabinete e recebendo lideranças, como falei, de todos os lados do nosso estado de Santa Catarina. Vamos lá? Dando sequência, aqui é o gabinete deste humilde deputado, deputado Von Ney Weber, aonde aqui despacho com algumas lideranças, num espaço mais reservado. E aí quando temos aqui a visita de comitivas, de vereadores, prefeitos, entidades, aí nós temos essa mesa aonde aqui nós nos reunimos e debatemos os assuntos pertinentes e que venham ao encontro do interesse dos nossos catarinenses. Então esse é o espaço de trabalho, aonde temos aqui um placar falando um pouco da minha história, o caminho que percorri desde 2007, 2008, 2012, 2016, 2018, 2022. São cinco disputas eleitorais, todas cinco com sucesso. Aonde também tem estampado aqui as áreas aonde trabalho e defendo. Temos aqui a questão dos pórticos, questão de turismo, questão da nossa cultura, a área da nossa agricultura, tanto da pecuária, sendo ela do corte, de galinhas de postura e frango de corte também, sunicultura, indústria do plástico, indústria do carvão, que é a nossa região sul principalmente. Então muitas outras atividades temos e defendemos com muita força. Não cabe tudo nesse cenário, né? Aqui temos algumas lembranças importantes da minha vida, algumas só. Muitas outras estão lá na minha casa, junto com a história da nossa família. Sempre reservo um espaço para o nosso grande livro, livro orientador da nossa vida, né? A palavra de Deus. Assim como temos aqui também a lembrança. Aqui, por exemplo, meu detinho, que fez essa obra de arte aqui com cinco aninhos de idade, na primeira legislatura e ele sozinho desenhou isso aqui nesse gabinete quando nós estávamos aqui na tomada de posse do primeiro mandato. E tomei o cuidado de colocar ele estampado aqui, onde ele coloca aqui, vô, eu te amo, né? Ele erra o nome, mas na sua humildade ele risca e faz correto. Enfim, e assina aqui todos os membros da família e ele desejando aqui, através desse quadro, muito sucesso para o seu vô. Então eu fico muito orgulhoso desse trabalho. Enfim, esse é o nosso espaço. É aqui que nós defendemos o nosso Estado, é aqui que nós coletamos informações e damos aqui a oportunidade das pessoas se expressarem, trazer as demandas cada uma da sua região e defendemos aqui com muito afim, junto ao governo do Estado, junto à equipe de governo e debatemos aqui nessa casa, nessa casa do diálogo, através da democracia, de muito respeito, buscando as melhores saídas e as melhores soluções. Desta forma eu agradeço aqui, deixo meu grande abraço e pedindo a Deus que abençoe a cada um de nós na nossa caminhada.